Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Vovó Maria. Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Vovó Maria. Ao recebermos uma planta de presente, nós sentimos alegria. Quando uma planta morre, nós nos sentimos abatidos, tristes. Nos sentimos enraivecidos quando alguém maltrata uma planta, quando a gente sabe que alguém está maltratando uma planta. Porém, mais do que isso, as plantas estão constantemente despertando diversas sensações e sentimentos na gente. Então, é com esse intuito que nós do canal da Vovó Maria estamos fazendo um desafio original, não é isso, Vovó? O desafio às plantas e às sensações. Esse desafio consiste em a gente listar algumas plantas e dizer quais sentimentos e sensações elas despertam na gente e por quê. Não é isso, Vovó? É verdade. No final, nós vamos desafiar alguns amigos para que também possam estar fazendo esse desafio. Espero que vocês gostem. Vou passar agora a palavra para a Vovó Maria. Ela vai falar algumas plantas, listar e falar as sensações que essas plantas despertam nela. Então, gente, essa planta dólar, ganhei ela da minha prima, uma mudinha bem pequenininha. E ela me remete a esperança justamente por causa do nome dólar. Inclusivamente, nós em outubro recebemos em dólar. Então, para mim, é uma grande esperança que futuramente estamos ganhando aí bastante dólar. Então, nada mais do que a planta, assim, para estar simbolizando o nome dólar. Então, gente, essa outra planta aqui, lindíssima. Ela me traz muita tranquilidade, me traz muita tranquilidade. Essa muda dessa planta, a pessoa que tinha ela jogou no mato e eu passei e pedi um galhinho, apesar que já estava jogado lá na rua. Então, assim, além dela trazer muita tranquilidade, vocês podem estar, assim, fazendo um arranjo lindíssimo, colocando dentro de casa, que sempre eu faço isso. Por isso, ela é uma planta, assim, bem escolhida nesse sentido. Então, gente, essa planta aqui, ela me remete muito ao amor, porque o nome dela se chama feijão de corda, justamente porque é assim, ó, dá várias vagens. Essas vagens, assim, bastante. E conhecidas também como feijão fradinho, que é aquele feijão que a gente usa para estar fazendo, assim, um acarajé. Aqui, ó, ele está aqui maduro. É nessa maneira. Quando ele seca, aí ele vai ficar daquela cor, mais ou menos dessa cor aqui, que é a cor própria para a gente estar fazendo o nosso acarajé. Então, a história desse pé de feijão, meu neto de 4 anos jogou sementinha aqui no quintal e nasceu esse pé de feijão bem raquítico. Então, a gente foi regando, minúsculo, viu, gente? Bem minúsculo mesmo. Aí a gente foi regando e colocou aqui alguma coisa, alguma aduba, que tem borra de café aqui ao redor, que eu não desperdiço as borras. Eu sempre vou jogando aqui ao redor das plantas. E criou essa maravilha aqui que vocês estão vendo. Esse pé de feijão, assim, maravilhoso, ó, que está bem carregado. Aqui é um pé só, ó. Bom, esse todo pra lá, que cá já é outro pézinho e está aqui essa maravilha de feijão, que brevemente vai dar assim até para fazer alguma coisinha aqui com ele. Então, gente, a diferença aqui dele seco, ó, que meu neto pequenininho que jogou a semente foi quem tirou essa vagem aqui já seca e o madura. Então, gente, esse pé de rumã, ele me desperta, além... Então, gente, esse pé de rumã, ele me transmite muita alegria, porque é um sonho ter um pé de rumã. E ele ficou aqui bastante tempo, sem colocar fruto nenhum. E agora ele botou essas frutas maravilhosas, assim. Além de ser uma fruta saborosa, ela é também medicinal, que serve assim para você estar fazendo alguns remédios caseiros. Então, é uma sensação, assim, maravilhosa por ter um pé de rumã carregado e assim, ó. Bem linda. Tem que cuidar, menos, brincar ao telefone. Tem que cuidar, menos, brincar ao telefone. Então, gente, essa planta, ela remete ao bem-estar, porque ela me lembra a infância, que na minha época de criança tinha bastante lá na minha região. Porém, não era dessa cor, era daquela mais simples. Essa aqui eu consegui há pouco tempo. Então, ela é, assim, uma planta que me transmite bem-estar. Então, gente, o nome dessa planta se chama vinca. Então, gente, essa planta, ela me dá muita luz, porque faz, porque é uma planta, assim, lindíssima, neutra e, assim, muito aconchegante. E, finalmente, ganhei essa plantinha de uma pessoa amiga, que me deu uma mudinha bem pequena. E o nome dela é, e essa planta se chama hortência. Então, gente, essa planta, ela é uma espada de São Jorge, e ela me traz bastante confiança. Pelo nome também, espada, e por ela ser, além de ser muito bonita, ela tem essas pontas afiadas e ela sabe se defender. E ela realmente traz muita confiança. Eu ganhei ela há pouco tempo, minha avó me deu, ó, pequenininha nesse caqueiro aqui há muito pouco tempo. Ela é bem recente. E essa aqui, gente, é a versão miniatura, porque tem uma bem... A vovó mesmo tem vários caqueiros enormes de espada de São Jorge. Gente, essa planta, ela se chama jiboia. E ela me remete à euforia, porque ela, apesar dessa parte aqui, ó, além dela ter várias... Dela ter duas cores, ela ser bem colorida, ela está sempre se renovando, está sempre cheia, saudável. Então, isso me remete à euforia. Essa aqui também, gente, a vovó me deu uma mudinha bem pequenininha que ela ganhou de uma amiga dela. E aí eu plantei aqui, dois galinhas, na verdade, ó, e ela está enorme, se desenvolvendo bastante. Então, isso me deixa bem alegre, bem eufórico. Gente, tem esse bonsai aqui, ó. Essa planta aqui, ela é um bonsai de amora. Ela está um pouco desajeitada, porque tem tempo que eu pudei, né? Então, ela não está assim tão bonitinha, mas eu quis mostrar, porque ela me traz, me remete vitalidade. Porque além de o bonsai ser uma arte, uma técnica milenar, ela é uma planta pequenininha, mas que se desenvolve muito bem, que é muito bonita, saudável. E que, além, ainda por cima, às vezes, ainda bota frutos. Tem o alecrim, ó, que apesar de não ser medo dele, ser da avó Maria. Ele me, sempre que eu olho, ele me remete inspiração. Tanto por ele ser uma planta delicada, que tem um cheiro acentuado, presente. E também por ser de fácil cultivo e ser realmente muito delicado, muito bonito. Então, ele realmente nos inspira. Gente, aqui, ó, no quintal, ó, tem essa parte aqui, ó, que é cheia de babosas, ó. Ela foi se reproduzindo cada vez mais e hoje está cheia, ó. E a babosa, por incrível que pareça, me remete a criatividade. Por ela ter um formato tão diferente, por ela ser realmente muito bonita, frondosa. E realmente diferente das outras plantas, né? Ainda por cima ser medicinal. Aqui, ó, gente. A gente já está perto de finalizar, ó. Eu gostaria de mostrar também esse pé de cacau, ó. Enorme, frondoso. E ele me remete força. Tanto por ele ser tão antigo aqui na nossa casa. E por ele também contar muito da história da nossa região. E por ele ter passado por tantas doenças, tantas lástimas e por tantas histórias. E ainda continua vivo. E o nosso cacau aqui, o nosso quintal também, muito antigo. Então, por isso, ele me remete a força. Gente, pra finalizar, nós temos aqui, ó. O perspédio de cana-de-açúcar. Que ele é um pouquinho antigo aqui, ó. Em casa. Esses dias a amarela até cortou um... Ele caiu, a amarela cortou. Vou ver se eu tenho aí imagens dessa cena. E ele me remete à luta, ao sofrimento. E certamente à força também. Por contar a história de muita luta dos nossos antepassados, né. Bom, gente. Esse desafio, como já foi dito aqui, foi criado pelo meu neto, Gabriel. Espero, assim, quando você estiver vendo esse vídeo aí, vocês gostem. É, assim, mais um pouquinho aqui do quintal da vovó Maria e as plantas. E, assim, fico muito grata, viu, por vocês. Por ele ter lançado esse desafio. E, assim, espero que as pessoas que vão ser desafiadas, que cumpram. E se não fizeram, não é obrigada a fazer, como ele vai dizer, né. Mas, se fizerem, a vovó Maria vai ficar muito feliz. Então, gente. Eu vou desafiar aqui algumas pessoas. Desafiar não, convidar, né, a fazer essa nossa proposta, né, vovó? Não é verdade. Esse projeto, esse desafio, como vocês quiserem chamar. E, realmente, o intuito é esse. É a gente pensar, refletir qual é a sensação que a gente sente ao ver alguma planta. Qual é a sensação que aquela planta nos remete, né, vovó? Com certeza. E é também um exercício muito divertido de se fazer. Então, eu vou desafiar. Vou convidar a Alfa Leninha, a Janete Orquídeas Cactus e Suculentas, a Deia Rosas, a Val, do canal Val Orgânicos e do canal Mercantilza do Carro. A Nilza do canal Nilza Melilli. Dicas com Nilza Melilli, na verdade. A Ariela Maia. A Maria Vitalina, a Danda Torres Vlog, o Recanto da Cida, a Rose Queiroz e a nossa querida Silvana do canal Silvana Amo a Vida na Chácara. Então, espero que vocês gostem, que vocês façam e mesmo se não for possível, não tem problema, né, vovó? É verdade, viu, gente? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o gostei aqui embaixo, compartilhem esse vídeo com todo mundo e até a próxima, né, vovó? É verdade. Tchau, gente. Tchau, pessoal.